Lembra desse código, Evil Purple Chainsaw O código é Evil Purple Chainsaw E agora? Você está aqui por favor, ajude o marcador de escuro e me sequestrou Me foi sequestrado? Você arruinou a minha vida, então eu vou arruinar a sua Nossa, é muito difícil isso, Marco Todos os marcadores do Find the Markers Faltam só dois marcadores para a gente completar o Find the Markers Pouquíssimo Yeah, será que vamos conseguir no vídeo de hoje os dois? O primeiro marcador é o pão de milho, que é o Cornbread Que é esse daqui, pão de milho Você já está vendo aquele logo ali embaixo, né? É, a gente vai ter que mudar de jogo Mas antes eu quero mostrar para vocês o segundo marcador Que é esse daqui, marcador escuro O código está escondido dentro da folhagem O marcador folhagem a gente já pegou no último vídeo Se você não assistiu, volta e assiste Vamos tentar primeiro o pão de milho, Marco? Ok, então a primeira coisa que você quer fazer É entrar no jogo do pão de milho, vai Lembrando que o pão de milho é uma dificuldade extrema E o escuro é uma dificuldade marcante Ou seja, deviam trocar esse nome para estressante, né, Marco? Eita, está cheio de gente de time branco Olha aqui já usando o boné, você viu? Agora vai na lista Pera aí Na lista de markers Aí vai no Cornbread Vou no pão de milho, que é o Cornbread Clica aquele logo Ah, tem que clicar no logo aqui do lado? E clica yes Ah, ele vai mudar de jogo 3, 2, 1, já Já, chegamos A primeira coisa que você quer fazer A gente anotou aqui, anotou? Ah, eu anotei a sequência para não esquecer Da outra vez a gente tentou fazer, galera, e não deu certo Tem uma sequência de botões e cores A primeira coisa que você quer fazer É ir aqui, ó Atrás Não era esse azul aqui? É E você clica esse azul, né? Ó, primeiro botão Azul Cliquei Agora vai no deserto e faz o hobby Tem tempo? Não, eu acho Pode ser, pode ser não Certeza? Aí depois vai no deserto Ok Ai Ah, aquele hobby lá em cima do xerife? A gente já tentou Ok, está chegando Não deu certo, mas vamos tentando não A gente tentou, galera, em outro vídeo Essa sequência não deu certo Então talvez a gente esteja fazendo alguma coisa errada Mas vamos tentar de novo Primeiro botão E agora? Como que eu entreguei? É, eu tenho que cair Ah Pronto É tipo uma trollagem, sabe? E agora? Ah, nem preciso ir lá, Marcos Dá para clicar daqui já, ó Não dá? Não Deixa eu ver Não Ah, não dá Certeza? Não Tem que ir até lá mesmo Nossa Nossa Espera aí, o que eu estou fazendo de errado ali? Lembra aquela estratégia do Find the Markers? Ah, agora É só pular para trás, mas tem que ser diagonal Diagonal? É Não vai do lado Que ajuda Espera aqui Pronto Aqui Mas você não pulou Aqui Aqui Aí eu paro Tira o Shift Lock Ah, eu não posso virar Viro Paro Tira o Shift Lock E... Olha para trás Olha para trás Olha para trás E... Pum Pum Yes E agora? Ah, agora eu não consigo clicar daqui, ó Espera aí Tira um pouco de zoom Nossa, está todo mundo apertado aqui Espera, espera Aqui Aqui Cadê o botão? Ele está ali, ó Não está clicando? Não, eu acho que tem que ser do outro lado Ah, tem que ser por aqui Por aqui Espera, tira a cabeça da frente Cliquei Pronto Volta para o lobby Bora aí No lobby Aí, voltei Agora Qual é a próxima cor? No... Red Red é o vermelho do celeiro Cadê o celeiro? Está aqui, ó Ali Olha, já chegou a gente O time Brancola aqui com a gente O celeiro está aqui Esse estava aqui na ponta Que eu lembro, né? Aqui, ó Clica uma vez Uma vez, ó 3, 2, 1 Espera, sai da frente, por favor Por favor Cliquei Agora vai no... Qual é o próximo? Greengrass Green era no... Ali Era por aqui? Era ali, ó Ali, ali, ó Estou vendo É esse Esse aqui é o green Uma vez, né? Uhum Cliquei Próximo Amarelo Amarelo Lá no deserto de novo Aí você vai nesse moai Eu não sei por que é um moai Aqui Agora clica nesse botão Espera que todo mundo entra na frente Escutiu um barulho É um portal Abriu? Abriu Certeza? Deixa eu ver Abriu! Cadê? Abriu! Abriu! Funcionou! Abriu, eu entrei em um lugar Pera Yes! Abriu, não tinha funcionado da outra vez, galera Funcionou Por que não funcionou? Portal Yes! Yes! Marcador Pão de milho Abriu, mas por que tem uma porta aqui? Por que não apareceu? Marcador pão de milho Aí pronto Peguei Pronto Agora vai aqui, pai Falando, isso não é um pão de milho É um marcador Para obter o pão de marcador Joga em contra os marcadores Ah, tem que voltar pra lá? Pai, mas pai Olha isso, pai Entra aqui Pera, pera, pera Tem uma porta secreta? Ah, é pra pegar um cornbread Ah, legal Vou aproveitar que eu tô aqui Vou pegar então Ai, cai É, só vamos praticar o... Olha, aqui Um pouquinho Aqui 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 E aí Peguei O UFO Cone Bora Para você fazer isso tem que clicar os botões Pode voltar pro lobby? Sim, pode Voltei pro lobby E agora voltamos A gente pegou um... Um insano Sério? Esse Sem querer Yes Agora é só voltar, né? Como que a gente faz pra voltar? É só sair Sai do jogo e entro no final do Marcos Ok, saindo 236 marcadores Marcante, marcante A gente vai pegar marcante Galera, falta um marcador Meu Deus Será que a gente consegue no vídeo de hoje, Marcos? Eu não sei Porque esse marcador escuro falaram que é o mais difícil do planeta Ok, a primeira coisa que você quer fazer é entrar nessa porta, né? Vamos pelo menos tentar, vai Tá vendo essa porta aqui? Que porta? Essa porta de fleagem Peraí que eu tô te procurando Peraí, mas a gente achou Eu não vi Por que não apareceu lá o marcador pão de milho? Na nossa frente Ah, ele não aparece ali Olha, pegamos! É verdade, é verdade Ok, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos na flor Tá vendo eu? Ah, tô te vendo Aqui, ó Aonde? Por aqui O que que é isso? É uma loja? É Não, não é uma loja Agora tem que fazer esse hobby muito escuro Hã? Aqui, vai nessa parede Vai nessa parede Vai nessa parede Mas onde você tá me levando? Na folhagem Agora vai aqui Mas não é a folhagem A gente vai no escuro Agora a gente vai aqui, né? Hã? Ah, tinha um código É um código Lembra desse código Evil Purple Chainsaw O código é Evil Purple Chainsaw Não é melhor escrever? É Eu vou escrever Purple Chainsaw Agora sim Agora vamos no lobby, né? Vamos no lobby Volta pro lobby? É Voltei Agora vamos no mart Você não sabe como ir Pro mart é na fábrica Ah, é verdade Da outra vez A gente chegou até ele Mas não conseguimos entrar na porta A gente chegou na porta E não conseguiu entrar, né, Marcos? É Estamos em mart É, porque a gente não teve O marcador de folhagem Graças a Algumas pessoas que estão Que foi Nos comentários Falou Tá voltando o marcador de folhagem Graças a vocês Vocês escreveram nos comentários A dica de que precisava Do marcador de folhagem A gente foi atrás dele Agora vamos aqui Depois voltei a assistir o vídeo A gente conseguindo O marcador de folhagem Foi muito épico Agora Vamos no sistema solar Caindo aqui Sistema solar Aqui Agora vamos nesse lugar Não conhecido Que é Questmark, questionmark Questmark Então entra É Aí vai ter um labirinto Mas eu não lembro Labirinto? Nossa Ah, pera aí Ele conseguiu, ó Vamos seguir ele Ok Eu acho que ele conseguiu Bora Pera aqui Eu tô seguindo Não, ele voltou Me espera Pera, me perdi Onde vocês estão? Só seguir a gente Agora Aqui? Vai, vai Ah, voltou Pera aí Volta, 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 volta Tô aqui Você não lembra, Marcos? Vamos ir na sorte Vamos tentar ir na sorte, vai Vai, me segue Eu acho que vamos ir aqui Bora, me segue Eu não tô conseguindo girar Pera É right click Aqui? Vai Agora me segue Vai Vai me seguindo Aí vamos aqui Não, aqui é uma B Aqui Vamos Ah, a gente tá em lugar errado Vamos ir aqui Né? Segue eu, segui eu, segui eu Segue eu Eu tô confundindo Segue eu Agora vamos aqui Aqui Ah, esse é o botão pra pegar É pra pegar invertido Me segue Segue eu É aqui não? Não Vem aqui, me segue Que botão é esse? Pego? Não Não clico É pra você pegar invertido Ah, tá Agora me segue Ok Bora ir aqui Ah, nós entramos A gente botou tudo Galera, não sabemos o caminho pra chegar no Dark A gente chegou da outra vez Colocamos o código na porta Mas não funcionou Porque a gente não tinha o marcador folhagem Só que dessa vez A gente não está lembrando O caminho do labirinto Pra poder chegar lá Pra colocar o código Porque dessa vez vai dar certo Né, Marcos? Por favor, precisamos da sua ajuda Escreve muito nos comentários agora Por favor Ok? Mas antes lembra de acessar a Loja.brancoala.com Para você conferir todos os itens novos Brancoala que chegaram Inclusive tudo que a gente tá vestindo aqui Camiseta azul, amarela Tem boné azul, tem boné preto Tem mochilas Chegou? Eu fui de sorte E agora? Deixa eu tentar Deixa eu tentar Deixa eu tentar Deixa eu tentar Mentira Estamos perto Você foi assim na sorte? Que isso, Marcos? Bem na hora que a gente é Yes Evil purple chainsaw Vai, vai, vai Let's go 3, 2, 1 Evil Evil purple Não Purple chainsaw Evil purple chainsaw Como se escreve? Assim, ó Purple chainsaw Enter Você estava certo Você estava certo Deu certo Obrigado E agora? Você está aqui Por favor, ajude Marca do escuro Me sequestrou Me fui sequestrado Você arruinou minha vida Então eu vou arruinar a sua É o que? Você roucou de anos atrás Você não pode me perdoar? Não Você fez eu de tolo Pela última vez Marcador roxo Meu nome é marcador Na verdade O jogo te chama de marcador roxo Então cale-se Ei, Brancoala Você pode me ajudar? Não, I will tell Brancoala The numbers On your Roblox gift card Não, por favor Me ajude, Brancoala Derrote o marcador escuro Eita, vamos ter que derrotar ele Marcos É hora de provar minha fúria Brancoala Ele ali Você pegou uma arma Você pegou uma arma Ele está me perseguindo É só fazer círculos Ele está me perseguindo Não Ai, ele está me pegando Sai Ele ficou travado Não Pera Sai daqui Sai daqui Yes Sai Peguei Pegou o que? Eu derrotei ele Mentira Agora Consegui E agora? O que vai acontecer? Agora tem que fazer um chefe Batalha de chefe Mentira Verdade O que ele vai fazer? O que é isso? Não Tem que pular Nossa, é muito difícil isso, Marco Dá Tchau Ai Morri Tem que fazer tudo de novo agora Está tudo bem É extremamente difícil Tem que ficar atirando nele enquanto isso Ai Ah, dá para ficar atirando nele A distância Ai Eu morri Mas vai fazer tudo de novo Nossa, é muito difícil Agora Não Tem que continuar atirando nele, viu? Continua atirando nele, ó Cadê ele? Sai 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 Tem que continuar atirando nele, Marco Sem parar Cadê? Aqui Agora Aqui Aqui Atira Ah E agora? Não Não Ele mudou de lugar Ai Ah, é muito difícil Muito difícil, Marcos Teve uma hora que começou a fechar o círculo É E eu morri naquela parte Eu também Tem que ficar pulando Eu acho que tem um time, não tem? Tem É Tem o timer de você ganhar um Halo Não é candido O que? Tem tempo? Se conseguir no tempo ganha um Halo? É É Em menos de um minuto e quinto segundos Um minuto é quase essa primeira parte já Receba Aqui Não Não Ah Essa é a parte mais difícil Ele fica jogando tudo Ah E agora? Aqui Yes Conseguiu? Yes Boa, Marcos Ai O círculo Ah No primeiro Conseguiu? Pegou ele? Yes Final Marcos Yes E eu morri Eu morri sem começar, Marcos Marcos, me ajuda Marcos Marcos, você conseguiu Todos os marcadores Depois de mais de 30 vídeos, Marcos Chegou esse momento Yes 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 Depois daquela parte do círculo Tem mais alguma parte? Não É a última? É a última Pera Aqui eu nem vou parar de atirar nele, ó Vai Aqui Aqui Agora aqui Não para Não para Não para Não para Se esconde Ah, essa é a parte mais difícil Se ajuda Deixa eu tentar mais uma, vai, mais uma Vai, começou Ele vai teleportar A parte mais difícil é aquela que vem um monte, né? E a do círculo Aqui eu nem vou esquivar Só vou ficar atirando Eu nem vou esquivar Nem quero esquivar Não importa se me pegar Ai Aqui me pegou Aqui Aqui Não importa que se me pegar Aqui Ah, e essa é a parte mais difícil agora Nossa, quase E agora? Cadê ele? Ai, se esconde Ah, é ele? Agora Cadê ele? Cadê ele? Ah, faltou pouco Vai Marcos, vai Marcos Uh, boa Porque tá fazendo música legal Isso é tensa É tensa? É Então vai Peraí, vou tentar uma tensa agora Vai Marcos Uh, boa Vai Marcos Boa Marcos Agora Essa é a parte mais difícil do mundo Pula Pula Cuidado que tá te pegando Let's go Yeah Let's go Papai, olha no seu menu É uma surpresa Aqui? É Vira o roxo Equipa seu relo de completar Equipa, pai Todos os marcadores do Find the Marker Equipa Equipa seu relo Espera aí, você vai aqui Equipa seu relo de completar Complecionista Boom We are the champions, my friend Let's go Completamos Find the Marker Obrigado mais uma vez Marcos Let's go A gente não tá no mesmo mundo? Entra A gente vai celebrar Tem três pessoas Ah é, a gente não tá no mesmo mundo Peraí Vai, entra Pra celebrar, olha Eu, Moraes E Pegão Frog Porque tá faltando mais três relo Uhul Yes Let's go Feliz ano novo Uhul Olha, tá voando, olha Tá voando Um foguinho, olha Depois de mais de trinta vídeos aqui no canal Pedro Frog entrou Ele vai celebrar Conseguimos completar o Find the Marker Momento histórico e épico Aqui ó, o Pedro Frog Uhul Chegou mais um Completionist Pedro Frog também conseguiu os 237 marcadores Parabéns Let's go E se você ainda não conseguiu todos os marcadores Volta nos nossos vídeos e assiste todos Que tem várias dicas legais pra vocês conseguirem, ok? Papai, a gente começou com isso Mega Noob Até aqui Foi uma jornada épica, Marcos Ali o Moraes entrou também Mais um O Moraes completou também Mais um Completionist Nossa, tô muito feliz galera Deixa muito like nesse vídeo Lembra de compartilhar o vídeo no botão que tem aqui embaixo Se inscrever no canal E deixem sugestões de novos jogos Porque agora como a gente completou o Find the Markers A gente não sabe qual jogo jogar Em formato de série, né? Obviamente A gente vai estar trazendo outros games aqui pra vocês Como a gente sempre fez Mas a gente gostaria de fazer outra série Talvez o Find the Cornbreads Find the Cornbreads? Não, é Find the Breads Não, é Find the Cornbreads Tem o Find the... The Tarts Tem o Find the... Koalas Deixem sugestões nos comentários, galera Lembra de acessar a loja.brancoala.com Onde você encontra essa camiseta que eu tô vestindo Style com entregas para todo o Brasil Além disso tem a camiseta amarela O headset quase quebrado Quase a gente quebrou hoje de emoção Por que eu tô brincando? Headset Gamer Brancoala RGB Você encontra também o Boné Brancoala Oficial Boné Preto Tem mochilas Brancoala Tem mouse Brancoala Teclado Gamer Brancoala Mouse Pad Tem também sabe o que? Meia Pijama Mochilas Eu acho que eu já falei Livros E muita coisa legal chegando Loja.brancoala.com Se quiser fazer parte do nosso time no Roblox Temos um grupo no Roblox chamado Time Brancoala O link também está na descrição E acabou de chegar no Roblox O novo Boné Brancoala Boné e Headset Gamer no Roblox Olha que legal Sabe onde eles estão disponíveis? Lá no nosso grupo do Roblox No time Brancoala Entra no time Brancoala E vai na aba loja Você vai ver o novo Boné E o novo Headset Gamer Que todo mundo já está vestindo aqui Né Marcos? Todo mundo que completou o jogo já tem Boné Brancoala e Headset Gamer Ele está chegando Peraí, eu vou tirar uma foto Peraí, eu vou tirar uma foto Esse que a gente olha Tirou uma foto Peraí, mas cadê você? Pronto Vai, vem Vamos todo mundo junto aqui, ó Vai, uma fila Vai Vai, uma selfie Vamos aqui, vamos aqui, vai Faz uma fila Faz uma fila aqui, de lado Aqui? Vai, aqui Todo mundo é parte da foto Vai 3, 2, 1 Go! Pronto Yes! Agora sim, a gente vai ficando por aqui Um beijo Um abraço Fuuuui Fuuuui